Será realizada neste domingo a quarta pedalada pela sustentabilidade em Arasatuba. Você já fez sua inscrição? Se ainda não, o repórter Vitor Moretti está ao vivo no ponto de partida da pedalada e traz todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Vitor. Quem pode participar? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, qualquer pessoa pode participar de todas as idades. Como você disse, eu estou aqui no ponto inicial, onde o pessoal vai sair aqui no domingo, na Avenida Prestes Maia, em frente à estação de tratamento de água Etatietê, na zona norte aqui de Arasatuba. A pedalada vai começar às 9 horas da manhã e eu já estou sabendo que tem muitos inscritos. Quem vai passar mais informações pra gente é o Fernando Sávio, que é o gerente de comunicação da Samar. Fernando, muito boa tarde pra você. Explica pra gente como que vai funcionar essa pedalada, são quantos quilômetros percorridos. Boa tarde. Olha, nós já temos 300 inscrições e continuam crescendo. Então, é bem simples a pessoa poder fazer a inscrição. No domingo, às 9 da manhã, a concentração aqui na Avenida Prestes Maia. Nós temos um percurso de 6 quilômetros, é uma região bem plana. Saímos daqui, passamos próximo ao bosque municipal e depois retornamos pra cá. Tem muita criança participando, então, por isso, é um passeio bem tranquilo pra toda a família e pra deixar o carro em casa no domingo e vir passar de bicicleta conosco. Fernando, não é só o deixar o carro, né? Mas também tem toda uma questão da sustentabilidade e plantio de árvores, né? É, nós temos a participação da Prefeitura Municipal, da ONG, Clube da Árvore. Vamos ter plantio de árvore aqui, vamos ter brincadeiras, tendas de bem-estar e saúde. São ações pra preservação do meio ambiente, que isso é muito importante. Agora, é importante também, as pessoas que querem se inscrever ainda, podem entrar no site da Samar, www.samar.eco.br e fazer sua inscrição, é bem simples. Quem puder no dia, traga um quilo de alimento que vai ser doado pro Lar Carminho de Nazaré. Quem não puder, não há problema nenhum, pode participar, o passeio é totalmente gratuito. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, Andréia. Já se programar pro domingo, que tem pedalada pela sustentabilidade aqui em Aracatuba. Eu volto com você. Muito bom, obrigada, Vitor. Bom trabalho.